Fala galera do foco investe canal do investidor tudo bem com vocês no vídeo de hoje a gente vai estar comentando mais uma vez sobre as ações de Petrobras como vocês podem aqui estar observando tá bom elas que vem meus amigos aqui com a cotação de 33 e 37 né caindo aqui 3 centavos neste pregão tá bom aqui o Google Finesse ainda não atualizou já é o pregão do dia 12 de setembro não atualizar ainda nos últimos cinco dias ela vem aqui subindo um real e 10 centavos e tem muita coisa bacana para a gente comentar sobre as ações de Petrobras tá estão aí com a ótima oportunidade será vamos lá passando ali nos indicadores tem dividendos tem muita coisa que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje ela também vem nos últimos 30 dias tá subindo dois reais e 73 centavos e já que comprou nos últimos seis meses a gente vê uma valorização aqui bem legal né 37 porcento meus amigos ela vem subindo mais de nove reais fora dividendos antes da gente continuar eu queria pedir para você que é novo aqui no canal inscreva-se ativa o sininho de notificações e deixe também o seu gostei ó clica em joinha é de graça e não paga nada qualquer dúvida ou sugestão comenta para gente aqui logo abaixo nos comentários o meu nome é Lucas e bora para o vídeo veja que nos últimos 12 meses aí temos aqui somente né um e 79 de alta cerca de 5 por cento mas ela pagou nove reais e 26 centavos ainda em dividendos isso nos últimos 12 meses tá bom a gente não sabe se essa situação vai permanecer mas a gente vai analisar justamente sobre isso no vídeo de hoje será que o dividendo vai estar mantendo tá olha só para vocês verem a menor cotação foi 17 e 38 e a maior é a cotação atual pessoal tá comprando estamos aqui voltando a visualizar um otimismo nas ações de Petrobras será que vale a pena voltar olha só para você dizer que quem teve aqui um pouquinho mais paciência nos últimos cinco anos tem aqui uma valorização de 14 reais 58 centavos 77 por cento fora dividendos incríveis que ela pagou durante todo esse período e você ainda teve chance lá na pandemia de comprar 12 reais quem comprou tem aqui uma alta de mais de 170 por cento fora dividendos tá bom vamos lá para a primeira notícia Petrobras meus amigos o bem com a América projeta uma distribuição de de 15,8 bilhões de dólares ó tá vendo de dólares para o segundo semestre será que ela vai pagar isso tudo ó anúncio de dividendos extraordinários pode ocorrer né aqui por parte da Petrobras o que ajudaria o governo a atingir a sua meta fiscal por mais meus amigos aí que esse governo vem falando que não ele não quer ah não paga dividendos que tem que fazer isso que ele tenta muitas vezes ali fazer né aquela aquela coisa que ele não pode comentar aqui lá no meio mas o pagamento de dividendos quem aí é que mais recebe né o próprio governo então para ele também é interessante tá deixa a companhia ela volte a ter resultado bacana né ter um resultado ali que dá para poder pagar dividendo eles vão sim querer que ela pague esse dividendo veja só ela de distribuindo esses 15,8 né representaria um dividend yield mínimo de sete por cento em um pagamento tá nesse caso rendimento mínimo para o período de julho a dezembro iria para 17 por cento porque considerando tá os últimos rendimentos aí deste ano e se a cotação continuar subindo pode até reduzir ou para 2024 a projeção de vendido de rendimento mínimo de 15 por cento podendo ir até 21 para fim de comparação a média paga projetada para os pares tá que seria Petro Rio 3R Petróleo Retrocon como vou dentre outros ali cerca de 9 por cento tá bom meus amigos e veja não para por aqui a gente tem que observar o seguinte ponto alta no petróleo vem acontecendo no mundo todo e a galera tá precificando sem já mas ela vai ser praticamente obrigada né Lula vem causando aí vem tentando mil e uma maneira de tentar segurar o combustível isso não vai dar certo não tem como segurar a companhia pode aí dar bastante prejuízo assim como quase eles conseguiram quebrar lá em 2015 viu ele vem aí com a conversa que vai tentar colocar álcool né aumentar o percentual de álcool na ganhar gasolina para tentar segurar de toda forma viu mostrando vídeo lá da raiz em de toda forma meus amigos né ela vai ter que acabar repassando esses aumentos aí para o consumidor não tem como segurar viu se segurar é prejuízo na certa vai começar a cair todo mundo começa a falar mas enfim fazendo esse repasse aumenta a receita consequentemente aumenta a capacidade para pagamento de dividendos ó e o pessoal tá de olho rápido nas ação de Petrobras com esse aumento do combustível ó Petrobras está à frente também em termos de retorno de caixa segundo o Bank of America a gente continua visualizando o preço médio do diesel nos postos vem subindo tá eles vão repassar aqui pouco a pouco já é possível aqui observar 6,18 segundo a ANP mas eu eu fala fala para mim aqui na sua cidade eu já vi mais caro do que isso tá e é recente não foi mês passado não foi agora final de semana eu já vi mais caro do que isso viu e eu viajo bastante meus amigos aí a trabalho já vi mais caro do que isso conta para mim quanto é que tá na sua cidade aí o preço do diesel o preço da gasolina comenta aí para a gente saber como é que tá só para a gente ter uma média aqui mais ou menos aqui a minha região tá a gasolina cerca já de 6,40 6,40 já é possível aí observar os mais baratos 6,5 6,4 tá bom mas já encontrei aí cerca de 6,40 o diesel está na mesma linha mais barato que eu vi foi 5,90 e poucos tá mas eu já vi também aqui 6,30 6,18 comentário aqui eu já vi também essa média olha só para vocês observarem colocando 5,86 na minha região não tem esse valor e aí é talvez ela tem que passar na minha região não tem comenta se na sua tem aqui 5,86 na minha já está aí né acima de 6,20 a gasolina olha só para vocês verem aqui né meus amigos né eles vêm aqui comentando sobre esses aumentos no gás também vão ter que ser repassados na segunda a guide lá de 18 de agosto eles tinham preço-alvo 35 reais já tá aqui a 33 então tá praticamente né batendo esse preço-alvo lembrando que preço-alvo não é preço teto e tem outras casas de análise como é o caso da Goldman Sachs com o preço-alvo para 40 reais aqui para até o final de 2023 nas ações de Petrobras e não para por aqui eu falei para vocês era muita coisa tem também estimativa né olha só para vocês ele ela deve pagar cerca de 100 bilhões em dividendos para 2024 segundo analistas bem com a Europa América vem listando aqui alguns motivos da alta probabilidade da Petrobras pagar dividendos primeiramente né se tiver de fato esse repasse a gente vai ter um aumento na receita aumenta questão do caixa governo querendo dinheiro doido para fazer aí né gasto com esse dinheiro probabilidade dela pagar dividendos aumenta não tem não tendo meus amigos ali entraves né não tendo governo querendo interferir ela tem que pagar esse dividendo tem um mínimo obrigatório tem os acionistas que querem dividendos ali e não compensa muitas vezes o reinvestimentar pegar 100 bi para fazer o que comprar quem investir na onde muitas vezes não tem uma rentabilidade tão grande tá esse retorno não é tão interessante às vezes ali de fato a justificativa melhor que eles têm aqui para utilizar esse dinheiro é até dividendos tá fora que o governo também quer o dinheiro veja só meus amigos notícia positiva para galera que gosta de dividendos perspectiva alta para dividendos no ano que vem e não para por aqui questão aí de alta nos combustíveis a disparada do petróleo leva o mercado a olhar Petrobras com mais carinho esse repasse ele vai acontecer eu tô batendo na tecla aqui diversas vezes vai ter que acontecer se não acontecer eles podem quebrar a companhia tentaram segurar de tudo quanto é maneira já estão aí ó em sete a oito meses não conseguiu começou já abrir pouco a poru viu era o combustível já tá um pouquinho mais caro estão segurando de tudo quanto é maneira isso não vai dar certo tá como vocês viram já estão aí liberando combustível já tá subindo não tem mais aquela história de 50 viu meus amigos eu na minha região já não tem abaixo de 5 abaixo de 6 viu você só consegue encontrar 6 e 20 né 6 e 40 6 e 60 dependendo aí rio de janeiro principalmente comenta aí se você é do rio de janeiro você tá encontrando gasolina né de 6 50 comenta aí no rio de janeiro que eu eu tenho diversos colegas lá no rio de janeiro e lá é de 7 reais para cima principalmente cidade turística tá já comenta aí qual o valor que você tá encontrando o valor de gasolina na minha região ainda tem 6 36 40 viu que que isso tem a ver com petrobras Lucas é o repasse que ela tá fazendo tá repasse que ela tá fazendo pouco a pouco olha só vamos lá para os indicadores meus amigos temos aqui 100 porcento a galão 1.5 bi de liquidez média diária ela segue aqui com o pvp de 18 porcento eu acho que estamos pagando 18 porcento a mais atualmente aqui pele incrível né menos do que três anos mesmo vem aí tendo muita manutenção ainda tá com pele muito bacana tá mesmo que o lucro vem tendo aqui queda ainda tá ali em mês de três anos pode reaver os seus investimentos com esse percentual de lucro ou margem líquida temos aqui de 27 margem da de 51 ela vem aqui com um ótimo investimento com Royce né com o retorno sobre capital investido vale bastante a pena aqui olhar com carinho para as ações de Petrobras ótimos indicadores como vocês podem aqui estar observando previsão para próximo dividendo veja a gente tem aqui pagamento já para o mês de novembro mas eu digo anúncio Lucas quando é aí um próximo grande probabilidade dela fazer anúncio de dividendos agora em novembro assim como ela fez lá em 2022 e também ela fez viu quando a gente pega aqui em 2019 em 2021 a gente também viu ok olha só a Lucas mas 2021 foi dezembro tá mas esse anúncio aqui ela aconteceu em novembro vai depender do resultado do terceiro trimestre a gente vai ficar sabendo muito em breve vou trazer para vocês qualquer dúvida deixem para gente nos comentários lembrando que nada disso é recomendação de compra de venda ou de investimento inscreva-se no canal ativa o sininho e deixe seu gostei uma ótima semana bons investimentos forte abraço e até a próxima